Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Saudades, mas daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Gente, a gente vai continuar nossas correções do livro de história, tá? Do dia 3 do 6 de 2020, as páginas do FA 129 e 130. O nosso conteúdo é chegada dos portugueses, tá? Então vamos colocar no nosso FA, vamos fazer as correções juntos, vamos lá? Gente, a primeira questão, qual era a utilidade do pó Brasil na Europa? Então vamos para lá, a tia vai votar lá na página, olha só, página 129. Só tem uma questão, tá? Dele é extraído um pigmento vermelho que é utilizado para atingir os tecidos, o tecido, né? No caso. Aí nós vamos agora para o FA da página 130. Na página 130 nós temos aí a pergunta, qual foi o resultado da exploração do pó Brasil pelos portugueses? Hoje o pó Brasil está quase extinto, quer dizer, quase acabado, tá? Devido à exploração desmedida, então explorou demais, tirou demais, né? Exportou demais, tá? E é acontecer, está acontecendo isso, tá bom? A segunda questão, vocês vão procurar na cruzadinha as palavras de acordo com a frase, tá bom? Então a tia colocou já a A, B, A, C e A, D e vocês vão completar aí nas espaços abaixo que tem, tá? A frase. A tia vai ler a frase e a gente vai completar, tá bom? Então, um dos principais produtos produzidos pelos portugueses na colonização do Brasil foi a cana-de-açúcar. Letra B, a colonização do Brasil aconteceu com a base na escravidão. Letra C, os povos africanos foram muito importantes para a construção da cultura brasileira. Então, você bota a palavra cultura. E a letra D, a escravidão, desculpe, a escravidão realizada pelos portugueses não foi apenas de africanos, mas também de indígenas, tá? Então, de indígena. Então, gente, fica o meu beijo, meu abraço, se cuidem, fiquem com Deus, até a próxima correção, tá bom? E façam as atividades, coloquem dias, tá certo? Então, se cuidem, beijam na família, um abraço para todos. Até as próximas correções. Beijo, tchau, tchau.